Música Voltamos ao vivo com o último bloco do nosso Momento Esportivo. 12 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional. Aqui no YouTube, Momento Esportivo 20, também aqui na TV Gazeta Norte Mineira, aqui na VimTV, canal 20 da Master e no nosso site de busca, busca aqui ponto net. Nesse bloco nós vamos bater um papo com Maicon Junior, ele é atleta de futebol, está jogando no clube do DR e lá está sendo disputado o seu campeonato, olha ele aí, nosso convidado. E o final será domingo que vem, abraçar Dutti lá, Pelé, a galera toda. Teve gente que prometeu vir aqui e não veio, né? Vamos lá, vamos fazer com o Maicon. Maicon, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Está feliz, né cara? Estou sedando atlético, né? Sim, com certeza. Alegria é tanta, né? Pois é, cara. O que você falasse para a gente, como é que você começou a sua carreira de futebol? Igual eu estava te falando, comecei ali no Santos Reis, na quadra do Seamo, jogando ali no futebolzinho ali com o Colorado, já joguei, já fiz um treininho também na Biobras, na antiga Biobras, né? Aí comecei esses campeonatinhos em Minas Brasil, e o Tony Rebelo também, aí nessa base mais ou menos, e agora só para o Marpeladeiro, né? Cara, Tony Rebelo, falando de Tony Rebelo, acabou ontem, né? A Copa Tony Rebelo organizada por meu amigo Júnior Borges e o time dele, que sub-15, foi campeão. Parabéns, viu, Júnior? Depois eu vou trazer a galera aqui, o pessoal lá do Ateneu também, Marcelão jogou, né? Foi vice-campeão. Parabéns para a galera do Ateneu. Tem um trabalho bacana lá na Copa Tony Rebelo, também Tony Rebelo, Copa José Maria Mello. Parabéns para o Ateneu e também o Marcelão e o Jorge, e também para o Júnior Borges lá. O Marpel, Copa Tony Rebelo, antigamente a gente tinha muitos jogos, Copa José Maria Mello tem hoje, né? Você tinha Tony Rebelo, Rádio Sociedade, depois Copa Terra, tinha Copa Kaiser, e essas Copas foram diminuindo, não sei qual o motivo, uns falam que é falta de local para jogar, antigamente você tinha, era realizado nos campos de terra e depois ia para a final no campo de Cassimilha. Isso. Você chegou a pegar essa fase, tá vendo? Sim, peguei até na final, costumava ter ser radiado, né? Sim. No Ateneu ali. Começava, você falou, nos campos de terra, depois ia para lá, para a final. Era bem intuitivo, né? Você sente falta hoje? Por que que o Montes Claros não tem? Eu pergunto isso para todo mundo que vem aqui. Não tem um time profissional na primeira divisão. Só temos aí hoje, não é profissional, é base, e é o time do Fulnorte, sub-15 e sub-17. A pergunta que eu faço para você, que joga hoje, se é um meio atacante, poderia estar jogando no time profissional, se tivesse que ir, pelo menos estar lá concorrendo a uma vaga, né? Por que que não tem time profissional na cidade? É porque não tem time ou porque não tem campo? Eu acho que os dois, não é os dois não, é mais eu falo incentivo, parte, eu acho, campo, clube, né? Eu acho que faltou mais isso aqui na cidade, né? É, você hoje joga, você falou de Ciame, eu trabalhei lá muitos anos, dei aula lá de educação física lá no Ciame, ordenava o projeto Juventude, mandar um abraço para a Heloísa lá, a galera toda, Ló, né? Esposa de Kojak, e Lu, Ju, a galera toda lá do Ciame, a galera do Vasco, Patinhas, aquela turma lá, Hermes, que você falou aí também, e lá sempre revelou craques, né? Um dos campeonatos bons de Montes Claros é lá também. Hoje você está jogando no Clube UDR, conta para a gente como é que é, qual que é a sua equipe lá, e como você está analisando o Clube UDR voltando a realizar campeonatos de novo? É, hoje nós, começou lá com a peladinha, depois já montamos, os meninos lá da Ponta do Morro montaram o timinho já, já tem um tempinho já, comecei a entrar no time deles, aí nós ficando sabendo, o Clube UDR estava dando uma oportunidade para jogar lá, nós começamos lá, revitalizando o clube também, né? É, aí começamos assim, e hoje lá com esse campeonatinho, vai ter agora o próximo domingo, agora a final nossa. Inclusive tem o jogo beneficente lá, né? Isso. É um quilo de alimento, o Duji está falando aqui, o jogo beneficente, um quilo de alimento não perecível, e começa às oito horas da manhã, lá no Clube UDR, que está aí de bobeira, vai lá ajudar alguém, e assistir um bom jogo, porque lá tem muitos craques, né? Tem esse, olha todos os profissionais lá. Tem muitos lá, que chegou a ser profissional, não sei se é o próprio Deninha, tem outros lá, não sei o nome direito, Deninha tem todas, né? Deninha joga o Rural, o Amador, joga o Vazia, a Vazia não tem mais, aí ele joga a Bola Alternativa, joga para o time de Zelão, meu amigo Zelão lá do Vasco, joga, o pior é que joga em todas, e vai para o final de quase todas, é bom de bola para caramba. Todo mundo chama, né? Que é bom. Olha lá, aquela imagem leve do seu time, não, né? Salina é não. Mas é lá no clube dele, né? Esse aí é o Democratas, né? E aquele lá parece que o Deninha está jogando esse time, esse é o Democratas, né? É o time dele. O seu time é? Ponta do Morro, né? Ponta do Morro. É isso aí. É esse time aí? É isso aí mesmo. É um time meio desconhecido, mas tem raça. Tem alguém aí que já jogou profissional também no seu time? Eu conheço, ainda não. Ainda não. Tem esperança de eu jogar esse amor. É lá. Tem muito jogador novo ainda, né? Pode ser que ele chegue, né? É verdade. Isso aí, é verdade. Domingo também vai ter a final lá no Maximim, tá? Então, quatro categorias, aspirantes, titulares, sênior e super sênior. A partir de oito horas da manhã, aí, segunda-feira, nós vamos trazer os campeões aqui e os melhores momentos. Você pode acompanhar tudo aqui no YouTube, Momento Esportivo 20, pode mandar a sua pergunta para cá no YouTube, tudo junto. Aproveita, faz um like aí no nosso canal para aumentar os nossos seguidores. Clica no sininho para você conferir todas as nossas transmissões ao vivo. O vôleibol, muito claro, perdeu no último São José. Jogasse 3x2, mas não resistiu, perdeu para a equipe do São José fora de casa. Tinha ganhado a outra aqui e agora o ginásio já está liberado também para pegar o público. O Michael, fala para a gente, qual que é a sua especialidade? Você é um meio atacante? Porque o meio atacante, ele tem muitas características, tem uns que chutam muito de fora da área, tem outros que só marca bem e tem outros que são garçom e outros que fazem muitos gols. Qual que é a sua característica? Eu acho que minha característica mais é garçom, mas quando eu tenho a oportunidade de fazer também, eu faço. Esse campeonato você fez gol? Esse não, não acostumei, esse deu uma dificuldade um pouco, mas pode ser que na final você entrar e vamos conseguir, pelo menos levar um gol para casa. O final é democrata em ponta do morro, né? O democrata em ponta do morro, isso. Esse democrata é aquele lá da Esplanada, não, né? O democrata muito forte ali. Eu acho que, não sei se é uma mistura ali, tem o próprio Deninha joga nele também, né? Ah, deve ser. Deninha daquela região ali da Esplanada. É. Tá vindo aqui, viu, Deninha? Para a gente bater um papo também, para você contar a sua história. Jogou profissional e muito, né? Jogou Montes Claros e craque de bola. Foi campeão recente aí, jogou Copa de Nova Esperança e vários outros. Então, 8 horas da manhã, jogo beneficente lá no Clube do DR. Um abraço para Pelé, para Dutti, a galera toda que está organizando o campeonato. Rodrigo também, meu amigo Rodrigo. Cara, suas considerações finais. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, sei que daqui a pouco você vai trabalhar os seus agradecimentos aí. Eu queria agradecer a oportunidade, eu sei que eu sou um pouquinho meio vergonhoso, mas vai ser o que valeu é a participação. A participação por ter vindo aqui. agradeço a oportunidade. Tá certo. igual fala, agora chegar à ponta do morro, os meninos lá, tudo raçudo, vamos agora buscar a taça lá. E o próximo campeonato que diz que vai ter agora, nós entrar com o time mais forte também. Tem alguma vantagem, não? Ou é, se tiver prorrogação, se tiver empate, vai pênalti ou prorrogação? Não, é a final mesmo, normal. Única, né? É a única, vai ter... Tá certo, muito obrigado, tá? De nada, agradeço. nós estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Momento Esportivo no estúdio Imagem do Isaac Vieira, edição do Felipe e do Maurício, programa 12 Anos no Ar. Um abraço a todos, até o próximo. Inscreva-se no Ar. Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa? Max Min Club O máximo prazer nos mínimos detalhes E aí Um abraço a todos, eu soube Juntos Esportivo Os Anos no Ar. Um abraço a todos, por favor, um abraço a todos, eu soube eu soube e, eu soube e a todos. Eu soube Eu soube Eu soube